Amanhã desta segunda-feira nós estamos de volta e pra falar de Daniel Alves, afinal de contas, mesmo preso após ser acusado de estupro, gente, ele recebeu uma mensagem de amor de sua ex-mulher, Juana Sanz, em homenagem aos 40 anos que o atleta completou no sábado. Após todo o ocorrido, a modelo espanhola afirmou que o jogador da seleção brasileira é uma das mais importantes pessoas em sua vida e que ainda nutre muito amor por ele. Ainda assim, né Fê, ela afirmou uma outra coisa, né? Pois é, olha só, ainda assim a Juana Sanz afirmou ter pensado bastante antes de fazer a publicação. No entanto, a modelo ressaltou que, por conta de erros do jogador, não foi possível comemorar a data de forma que ela desejaria, né? Mas, sem dar detalhes, acredita que tudo dará certo, ou seja, que ele ficará em cana, essa é a grande verdade. Porque não tem o que dar certo ali. Ele vai ficar mais um período ali trancafiado, né? Juana, essa é a grande verdade. E durma com esse barulho. Porque não tem o que fazer mal, né? O cara tentou, você vê, tentaram pagar ali, pagaram milhões para o advogado lá, que é o mesmo advogado que, inclusive, o advogado do Messi, né? E não deu certo. É um cara que jogou a carreira no lixo, né? Ele jogou. Mas já estava no fim, né? É verdade. Mas o grande problema dele... Porra, mas você fechar a sua carreira... Joga a reputação. Ele disse uma coisa no primeiro depoimento, disse que não tinha tido relação com a mulher, e ficou comprovado que ele teve relação. Ou seja, essa contradição aí torna quase impossível ele escapar. E depois ele foi e abriu e falou... O que acabou com o Daniel foi ele, em depoimento, dizer o seguinte, que ele disse que ele entendeu não, que ela falou não, ponto, não, vírgula, para. Ele entendeu não para. Meu Deus do céu, não. Esse cara aí vai ficar muito... E deve ficar muito tempo na cadeia. A gente tem que ter pena rígida mesmo. Nos outros países a lei funciona. Infelizmente, no Brasil, esse tipo de crime, às vezes o cara fica pouco tempo preso e já sai para a rua. Mas eu ainda acho que o advogado do Messi vai tirá-lo já já da cadeia. Tirá-lo lá na Espanha, a lei é extremamente severa. É o advogado do Messi. Eu tenho primos que moram na Espanha e lá é complicadíssimo. Lá, para você ter uma ideia, investigação, às vezes leva quatro horas. Se fosse no Brasil, se o cara contratasse o advogado do Messi, já acabou o processo. Nós já estaríamos aqui falando do arquivamento. É, já estaria descondenado. Agora, o que acontece? Para vocês verem, a Espanha é um país de esquerda. No entanto, o judiciário funciona. Porque olha, você vê isso aí. E aí agora a esposa, né? Depois de toda bonitinha. Ah, não, querida. A gente já te elogiou aqui. Para, tá? É humilhante, né? Eu acho. É, eu acho humilhante. Mas, gente, também é difícil a pessoa perder o sentimento. Ela teve muito tempo ali com ele. É óbvio que ela vai ter algum sentimento, entendeu? Então, guarda para ele. Ninguém é de ferro, entendeu? Ah, mas espera um pouco. Ela vai lá, ela termina, ela apaga todas as fotos das redes sociais do cara, né? Acabou tudo. Não quero mais saber de você. Aí depois ela faz quase declaração de amor para o cara que estuprou uma mulher na Espanha. Ah, eu acho bem... Mas eu acho que não tem como julgar, porque como é que a pessoa vai se dissociar de um sentimento de tanto tempo junto? Não tem como. Guarda para ela. Não dá para se colocar no lugar, né? Existe terapia. É. Chama terapia, chama psiquiatria, entendeu? As pessoas ficam falando em rede social o que iam falar no terapeuta. É lógico. Nossa, se eu superar favor. Turma a...